Outras experiências latino-americanas, especialmente na Venezuela e na Bolívia, para falarmos de casos mais recentes, apresentaram modelos de educação, organização e participação populares, nos quais o vértice era o presidente da República, com chefes de Estado e de governo nesses países, todos governados em regimes presidencialistas, recorrendo permanentemente à mobilização de suas bases nas ruas para fortalecer ou alterar as condições institucionais de governo. Você acha que esse deveria ter sido o modelo seguido pelos governos petistas de Lula e Dilma? Cada sociedade tem a sua cultura, a sua história, e acho que nenhum modelo pode ser seguido automaticamente, mecanicamente. Mas, sem dúvida nenhuma, eu respondo essa pergunta apresentando um desafio que se coloca para nós nesse momento. Qual é a palavra que nós temos dito aqui, que nós já dissemos ao presidente Lula e que está ocorrendo aqui na transição nesse momento? Dada, inclusive, a transformação da sociedade brasileira, dada o surgimento desse movimento de direito organizado com o que nós não estávamos acostumados a conviver, a liderança popular de direita encarnada pelo Bolsonaro e essa resistência bolsonarista, se o nosso governo, que se instala agora no dia 1º, não for além daquilo que nós fizemos em termos de participação popular, em termos de construção do poder popular, se nós não conseguirmos ir além, eu diria o seguinte, não tem perigo de dar certo. Não tem perigo de dar certo. É necessário agora, e eu digo isso porque eu estou bastante bem impressionado com o que está ocorrendo, foi formado aqui na transição um conselho de participação social, e a tarefa que está se impondo é dupla aqui. Primeiro, a reconstrução dos mecanismos que nós tínhamos construído e que eles destruíram, assim como destruíram o Estado, toda a ferramenta de governo, sobretudo de políticas públicas. É assustador o que eles fizeram, não apenas dos mecanismos de participação, em todas as ferramentas que de alguma forma construíram políticas públicas. Bom, então uma tarefa é essa, mas ela não é suficiente. Voltar a ter um tipo de participação que atinja apenas uma franja consciente da sociedade, não vai nos permitir construir uma ferramenta essencial para que as reformas avancem e para que o nosso projeto tenha um mínimo de duração de estabilidade de longo prazo. É evidente que quatro anos, oito, doze anos, não serão suficientes para a gente proceder às mudanças que nós precisamos realizar no Brasil e que sejam consolidadas em formas de lei de tal modo que em qualquer circunstância não venha um governo de plantão fazer o que eles fizeram conosco. Eu não reivindico que o PT permaneça no governo sempre, nem acho bom, mas o projeto precisa permanecer. E um projeto não permanece se não estiver assentado em bases populares, assentado num amplo processo massivo de conscientização, de informação, de informação, de conscientização e de organização. Nós estamos propondo e criando um processo de maneira coletiva, de novas formas, de o governo assumir isso que eu chamei do caráter pedagógico, pedagogo. Sem se fazer nenhum tipo de doutrinação, sem ferir Constituição, nada. É possível fazer processos em que você consiga, pelas próprias ferramentas do governo, você consiga ter um processo em que o cidadão que receba um benefício, que alcance um benefício, ele seja informado, ele seja conscientizado, ele seja convidado a participar dessa Constituição coletiva. Não é um trabalho simples, dificultado, inclusive, por esse novo tipo de oposição que nós temos. É um trabalho que não dá resultado para amanhã, mas ele é necessário começar hoje. Felizmente, a presidenta Glaze tem coordenado o trabalho aqui na transição, e o presidente Lula tem se mostrado aberto a essa conversa, e nós precisamos, já no dia 1º de janeiro, dia 2º de janeiro, quando assumimos efetivamente a máquina, nós começarmos a trabalhar com um novo padrão de comunicação desse governo, um novo padrão de processos que estimulam a organização da cidadania, porque com esse congresso que foi eleito, com uma correlação de forças muito mais desfavorável para nós, e com a resistência que nós teremos da parte da ala bolsonarista, vai ser absolutamente necessário para realizarmos qualquer reforma, vamos pensar na reforma tributária. Se não houver gente na rua, se não tiver povo organizado, pressionando nos aeroportos, trabalhando junto com o governo, nós não conseguiremos fazer isso. Então eu fecho a resposta dizendo o seguinte, eu tenho uma enorme admiração, devo dizer isso, por aquilo que o presidente Chaves fez, por aquilo que Evo Morales e a Bolívia fez, não no sentido de copiar tudo o que eles fizeram lá, não se trata disso, mas do ponto de vista de comunicação, de estímulo à organização popular, a prova está aí, eles resistiram, e nós não resistimos.